Se você está na crise, porque você quer, dá para você começar o seu negócio com pouco dinheiro aqui no ponto da sublimação. A Kézia vai explicar o que é uma sublimação. A sublimação nada mais é do que o processo de personalizar artigos. Então ele pode acontecer em determinados e variados artigos, como tecido, que aí tem capa de almofada, fronha, camiseta, chinelo, e pode ser em artigos rígidos também, como caneca, porta-retrato. Tem uma infinidade de coisas, pedra, porcelanato, tem muita coisa para sublimar aí no caso. E tem muitas máquinas aqui, me fala um pouquinho dessas máquinas. Sim, na verdade nós trabalhamos com máquinas de todos os formatos, e eles começam no tamanho que é o padrão que eles conhecem, que é o 38x38, um quadro para fazer uma estampa no tamanho A4, e aí tem as variações até um metro. E temos também as prensas de canecas, que fazem os processos cilíndricos, como caneca de cerâmica, de alumínio, de vidro, plástico também é personalizável. Eu vi muita capa de celular, não é? Sim, trabalhamos com capa de celular, também personalizável nas prensas planas e em prensas 3D. Na verdade, assim, nós temos 1.200 produtos em média na loja para personalizar. A cada ano surgem aí produtos novos, então a gente está sempre procurando ser atualizados no mercado. E quantos pagamentos vocês fazem? Nós trabalhamos até 12 vezes, só que aí tem os juros da operadora e em 3 vezes sem juros. O processo à vista sempre tem 10%. Costumo dizer que realmente não tem crise, porque com R$ 500 você começa a ter um negócio próprio, tá? Você investe aí numa prensinha de caneca e você paga essa prensinha trabalhando, que é muito usual hoje em dia, porque o pessoal está nas festas, está nas escolas, fazendo os brindes. Então, assim, não tem como dar errado o seu negócio. É lindo aqui, você fica louco. Me passe os seus contatos. Realmente é uma variedade muito grande. Nós estamos na Rua Bresser, no número 889. Nosso telefone de contato é o 2639-5627. Temos o WhatsApp da loja 96370-2975. Gente, precisou de foto, produto, a gente manda pelo WhatsApp. Solicita uma tabela por e-mail, que é o contato arroba ponto dasublimação ponto com ponto BR. A gente envia para vocês uma tabela de preço com todos os produtos que tem na loja. Temos o site também para visualização dos produtos. www.pontodasublimação.com.br É o Brasil inteiro que vocês despacham? Sim, é o Brasil inteiro. Eu tenho cliente na Angola, para você ter uma ideia. No Chile... Gente, não perca tempo, ó. 96370-2975. Venha aqui, conheça a Kézia, conversa com ela, faz um bom negócio, parcela. Não fica aí triste nem reclamando da vida. Arregaça as mangas e vem aqui. Ponto da suplemação, procura a Kézia.